A melhor quiche do mundo é vegana e eu vou te provar. Eu fiz a minha de espinafre, mas você pode usar a mesma receita pra fazer de palmito, cogumelos, alho poró, cebola caramelizada e o que mais quiser. Pra base a gente vai usar o grão de bico. É só levar esse grão de bico pro processador com um pouco de azeite e sal e bater até virar essa pastinha. Transfere pra uma tigela e aos poucos adiciona a farinha até virar essa massa que não gruda mais nos dedos. Aí é só moldar essa massa em uma forma com fundo removível untada com um pouco de azeite, fazer alguns furinhos na base com um garfo e levar pra assar. A base do nosso creme vai ser o tofu. A gente vai bater esse tofu no liquidificador com sal e um pouquinho de água até virar esse creme. Pro recheio eu escolhi usar o espinafre. Comecei refogando esse espinafre com alho e bastante temperos e aqui é super importante temperar bem. Adiciona o creme de tofu na panela e deixa cozinhar por um minutinho até engrossar. E por fim é só adicionar o recheio na massa da torta. Eu gosto de adicionar um fiozinho de azeite pra dar uma gratinada e leva pra assar até ficar tudo bem dourado. E é isso, tá pronto! E é isso, tá pronto! E é isso, tá pronto! E é isso, tá pronto!